Toda gente que nega a mudança, Moçambique vai ter que aceitar a mudança. Se não aceita o meu país, a mudança virá contra nós todos. É vento de mudança. E é perigoso tentar parar o vento com a palma da mão. Você não pode parar o vento. Você pode ver os ciclones, eles vêm com ventos fortes. Tudo que opõe-se ao vento é derrubado. Oh, Moçambique. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, desejo o bem-estar do meu país. Porque uma nova era começou. As coisas não vão ser a mesma coisa. Já profetizei. Quantas vezes que eu profetizei? As pessoas foram vescovascularem o meu YouTube, Gerson Andaneza Zafo, eles não acharam o vídeo. Porque lá tem mais de 480 vídeos que eu falei o que iria acontecer nesse país. E pergunto aos meus alunos. Olha, que estiveram comigo, eu disse que essas eleições vão cumprir o que Deus me mostrou no céu. Essas eleições de 9 de outubro são as últimas eleições pacíficas no país. Porque há um sistema que está a correr que Deus não vai permitir mais. Esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, AVC, hemoroide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne. Ajuda, melhora a circulação sanguínea, anemia, gastrite, sonosite, infertilidade, infertilidade masculina e feminina. Para quem nunca teve filho, está aqui esse suplemento vai ajudar a engravidar. Para quem já teve filho, ficou muito tempo, 8, 10 anos e não está conseguindo engravidar, está aqui este suplemento. Este suplemento, a G-sera. A G-sera é um suplemento feito na base de troncos de fruta, suplemento 100% natural, sem efeitos colaterais. Este suplemento que eu estou aqui a pegar, eu estou a pegar saúde nas mãos. Previne e trata mais de 130 doenças. Estou a repetir, previne e trata. Para quem não tem, pode tomar para fortificar as células de imunidade. Para quem tem a doença, esse suplemento trata. Saúde em primeiro lugar. E saúde não tem preço. Olha que rejuvenesce. E também trata problemas de pele, acne. Venha comprar. Há de ver a diferença a acontecer na sua vida, na sua saúde. Um homem religioso afirmou que Deus está ao lado da verdade e que os recentes acontecimentos no país mostram que o mal está sendo exposto. Ele declarou que Mondlani representa o desejo de justiça e liberdade dos moçambicanos, e exortou os fiéis a continuarem lutando pacificamente contra a opressão. As declarações geraram forte reação nas redes sociais, com muitos apoiando a coragem do pastor. Cumprimento a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, irmãs e irmãos. Eu sou o profeta Asaf, falando com vocês esta manhã, ok? Eu tenho uma diga. É claro, estamos passando os tempos mais difíceis do país, porque quando você tem uma independência, que se diz uma república independente, ela não tem necessidade de mais passar escaramuças, passar devastações. Mas estamos passando tudo isso aí, e eu sempre tenho falado, nós, quando cometemos os erros, nós é que devemos fixar os erros. É difícil, né? Alguém vai dizer, não, mas eu estou sendo impurado. Mas é para quando nós cometemos os erros, nós é que devemos fixar os erros, está certo? Mas eu tenho uma diga, no meio de toda essa turbulência que temos no país, aliás, isso não é de hoje, eu sou pregador há mais de 37 anos, e tenho falado a questão da mudança, a questão da renovação. O ser humano, ele nasce, ele nasce e precisa estar ciente que de 40 em 40 anos, se tem a graça de viver, precisa considerar a questão da mudança, da renovação. Entendeu? Tem que renovar. A vida cristã, por exemplo, é uma vida de renovação. É uma vida que se chama avivamento. Quando não tem avivamento, tem que haver reavivamento. Tá certo? Ok, vamos dar, por exemplo, a águia. A águia é a ave que voa mais que todas as aves nas alturas. E a águia, ela tem a oportunidade de viver mais tempo, sobrepondo muitas aves que voam. Tá certo? Ele acompanha, ele acompanha. A ave, a águia acompanha o bem-estar da humanidade. Ele vive, ele vive os mesmos anos que o homem está vivendo. E no maior dos casos, ele vive melhor ainda. Sabe o que ele faz? Eu estou a repetir, está tudo no meu YouTube, Gerson Ananias Azar. Está no YouTube tudo isso aí. Eu tenho estado a ensinar há anos e anos. Olha, quando é 40 anos, a águia escolhe por si mesmo. Não é forçado. Ele escolhe por si mesmo, minha filha. Eu estou a falar, filhinho. Há uns 40 anos, ele escolhe. Está aprovado pelos cientistas. Ele vai no mato. Olha, porque ele já entende que, olha, as asas cresceram demais, as asas. As asas não podem mais, as asas. Entendeu? As asas são pesadas. Ele não pode voar. A boca cresceu demais, assim, ó. Já nem pode pegar o peixe no rio, não pode pegar o animal. Não consegue administrar a comida. Ele escolhe um jejum de mudança para consigo mesmo. Vai ficar no mato, não observa, acorda aqui. Não tem cobra, não tem nada, não é o animal que vai me comer. Ele atira. Ele arranca. Arrancando as asas por si mesmo. Arrancar as asas por si mesmo. Dói muito. Se você ver o vídeo, quando isso acontece, fica tudo banhado de sangue. Mas ele faz com vontade própria. Para que haja mudança. Para que haja reavivamento. Para que haja o quê? Renovação. E a vida continuar. E como se não bastasse. Depois disso, ele aproxima no tronco da árvore. Ele põe a sua boca. Aquela boca que virou demais. Parece que é um anzol. Ele põe sobre o tronco. Ele puxa. Sabe? Puxa. Aquilo ali fica totalmente arrancado. É uma circuncisão. Deixa a sangue a chorar. São três semanas. 21 dias. 21 dias de sofrimento. De falta de comida. Sabe? Para se renovar. A renovação é importante. Eu tenho sempre falado para vocês. Eu tenho 61 anos de idade. Estou a celebrar este ano. 61 anos de idade. Eu tenho visto muitas coisas na vida. Quando eu vi a Jesus. Vi muitas coisas na vida. É perigoso você não aceitar a mudança. Seja político. Partido. Seja empresa. Seja casamento. Seja filhos. Seja sistema financeiro. Você precisa ter um cheiro que basta. Para descobrir o tempo em que você deve. Deve aceitar a mudança. De 40 anos em 40 anos. Você tem que se renovar. E quando não se renova. Sabe o que vai acontecer? A mudança vai renovar você. E ele vai te matar. Eu vou dar exemplos aqui. Não vou levar muito tempo. Vamos começar na política. Mobutu Sese Seco no Zaire. Que hoje é Congo Democrático. A mudança foi embora com ele. Porque não quis a mudança no Congo. Eu falo das coisas recentes no Gabão. A família Bongo. Que ficou mais de 50 anos no poder. Até o filho do Bongo. Falou o seguinte. Em termos das eleições. Eu não quero. Não quero. Jornalistas internacionais. Eu não quero. Até negar jornalistas. De virem acompanhar as eleições. A sua própria família. O detronou. Hoje não é mais a família Bongo. O que aconteceu no Mali agora? Onde está o primeiro ministro votado? Por causa da brincadeira no poder. Onde está o Blanca Capuori. Que matou Thomas Sankara. E achou que iria governar Brukina Vazzo. Por toda a eternidade. Onde está ele? Veja a Traor e o Mohamed. Um menino mais novo da África. Está governado. Está desenvolvendo Brukina Vazzo. Onde está a Guiné-Conakry? Ei. Gente. Deixa eu te falar. Se você resistir à mudança. A mudança vai mudar você. Saindo mesmo da África. Eu poderia te dar mais exemplos. Onde está Alberto Fujimori. O homem forte do Peru. Não existe mais. A mudança foi embora com ele. Onde está o senhor Augusto Pinochet. Sendo o grande general. Acabou com o governo eleito do senhor Salvador Allende. No Chile. A mudança foi com ele. Embora. Onde está o Hitler na Europa. Onde está Napoleão Bonaparte na Revolução Francesa. Onde está a União Soviética. O maior império político do mundo. Foi o comunismo meu filho. O maior império do mundo. É o comunismo. Que pegou 70% do mundo. Político. E não só. Mas com armas nucleares. Para matar a quem. Ele resistir. Está onde a União Soviética. Foi numa manhã. O senhor Mikhail Gorbachev. Que foi parte da KGB da Rússia. Serviço secreto mais violento da terra. Ele discursa. E fala o seguinte. Há uma necessidade. A pelo strike. O que significa? Tem que haver reforma da União Soviética. Porque são os 30 anos de política falsa. A economia não avança. Olha, naquela noite ele foi golpeado. Está certo. Porque não concordaram com ele. Mas também a União Soviética foi embora. Está onde a União Soviética? Está onde as armas nucleares que diziam que vão matar a qualquer pessoa que não concorda nele? Posso te falar alguma coisa? E não eu sou na política. No seu casamento. Quando nós casamos somos jovens. Vai a lua de mel. Tudo magrino. Agora somos grandes. Veja a pança. A barriga. A forma de sexualidade muda, meu filho. Você tem que se renovar. Você não pode continuar a querer ter a sexualidade no teu casamento. Na tua namorada. No seu namorado. Da maneira como era 10, 20 anos atrás. Nós mudamos. Quando você estava com a sua esposa. A mama estava em pé. Hoje é uma mama caída. Como dizem as pessoas. É um chimelo já. É uma sapatija. Que você não tem mais gosto. Como tinha quando pegou ela. Eu estou a falar verdades aqui. E não podem ser aburados com a borraxa. Já basta de resistir a mudança. Você precisa mudar na sua sexualidade. Você precisa mudar. Agora os seus filhos são grandes. Eles não podem mais serem tratados. Como você os tratava antigamente. Está errado. Você tem que mudar. A pessoa cresce aos 18 anos. A pessoa tem o direito de escorrer. Para com a ditadura. Com a tua família. A vida financeira. Você fala. Há 20 anos. Eu era tão bem. Na vida financeira. Porque as coisas passam. Você precisa se renovar na vida financeira. Porque nunca mais vai ter a mesma coisa que você tinha. Ou se pudessem me escutar. Até nos seguros. Nos seguros. De vida. Seguros de objetos. Seguros de propriedades. Quando você tem menos de 40. Eles te consideram jovem. E os seguros são caros. Depois de 40. Eles dizem que não. Tem que baixar. De cobrar muito ele. Porque a vida começa aos 40. Aos 40 anos somos adultos. Já sabemos que o que nós fazemos. Vamos pagar amanhã. Toda gente que nega a mudança. Moçambique. Vai ter que aceitar a mudança. Se não aceitam o meu país. A mudança virá contra nós todos. É vento de mudança. E é perigoso tentar parar o vento. Com a palma da mão. Você não pode parar o vento. Você pode ver os ciclones. Eles vêm com ventos fortes. Tudo que eu põe-se ao vento é hidrubado. Oh Moçambique. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Desejo o bem-estar do meu país. Porque uma nova era começou. As coisas não vai ser a mesma coisa. Já profetizei. Quantas vezes que eu profetizei. Só foram ver. Se eu vasculhar o meu YouTube. Gerson Andanês Azafo. Eles não acharam o vídeo. Porque lá tem mais de 480 vídeos. Que eu falei o que teria. Iria acontecer nesse país. E pergunto aos meus alunos. Olha. Que estiveram comigo. Eu disse que essas eleições vão cumprir. O que Deus me mostrou no céu. Essas eleições. De 9 de outubro. São as últimas eleições pacíficas. No país. Porque há um sistema que está a correr. Que Deus não vai permitir mais. Moçambique não será a mesma coisa. E cheguei a profetizar. Que depois de todo esse sofrimento. Moçambique está para se virar. A maior sede das economias da África. Como se não bastasse. Eu falei. Eu falei há 15 anos atrás. Agora já anunciaram que somos a quarta sede da indústria de gás do mundo. Já falaram. Estamos petróleos. Somos a sede do peixe. A maior costa do mar da África. Você viaja 6 mil quilômetros da chegada. Há crimas lá em cima. Hein? Quem que produz coco mais que Moçambique? Somos sede de carvão. Quem produz a energia do sul da África mais que caurabaça? Deixa eu te falar. Aceite a mudança. Você é político. Você é empresário. Você é casado. Casada. Você é o que? Cuida do dinheiro. Aceite a mudança. Se não aceitar a mudança. A mudança vai mudar você. Na nossa meditação está em Salmos 91. Você pode ler lá. A nossa meditação está em Salmos 37. Pode-se se alegrar lá. A nossa meditação está em Salmos 8. Glória a Jesus Cristo. Porque Ele nos criou para o adorar. Louvado seja Deus. Que a mudança continue e traga o bem-estar da República do Moçambique. Deus é com todos nós. A paz de Jesus Cristo esteja convosco. Essa é a melhor diga que eu posso fazer para vocês. É. Hoje é dia 8, não é? Não é verdade? Ontem era dia 7. As coisas são feias aqui no país. Ok? Hoje é dia 8. E ainda continua. E você quer que eu te fale o que vai acontecer mais? Ah, já falei. Aqueles que eu falei. Não vou falar acontecer. Se não, não seja a profecia. A profecia já foi antes. Já foi antes. E hoje eu estou te dizer. Há grandes coisas ainda estão para acontecer no país. Quem resistir vai passar com esse vento aqui. Pai, muito obrigado pelo seu povo. abençoa esta nação moçambique. A profecia. A profecia. A profecia. A profecia. é um produto 100% natural de célula tronco. que contém mais de 25 vitaminas. É um produto de regeneração, replicação, rejuvenescimento e restauração das células tronco. Para além de combater a ejaculação precoce e impotência sexual, a G-Sera vai te ajudar a prevenir, assim como tratar, mais de 100 doenças. É um suplemento com milhares de clientes satisfeitos a nível mundial. Para mais informações ou adquirir o nosso suplemento, contacte-nos pelo seguinte WhatsApp. Fazemos entregas para Maputo e Matola. Enviamos para todo o país o aportador diário. Queres emagrecer de uma forma saudável ou por outra? Tirar sua barriga que chega em primeiro lugar todo o sítio onde vais? A de Fiberi. A de Fiberi. Você toma, vai tirar a barriga que você tem e vai ficar fit, né? De uma forma saudável. A venda. A de Fiberi.